Acabei de assistir um stories do Arthur, que ele não sabe mais o que fazer, que ele já pediu desculpas e que ele não precisaria ir na rede social dele desmentir item aí. O resumo é que, segundo as palavras dele, tá? Repetindo, 100% das palavras dele até aqui. E agora vão as minhas. O resumo é que, nesse vídeo que ele fez na rede social dele, ele diz que saiu uma matéria hoje, que eu imagino que seja a matéria do Léo, sobre a cadeia alimentar dele. Se aquela cadeia alimentar ali é real ou não, eu não tenho nada com isso. Eu só posso falar o que aconteceu comigo. O resto dos relacionamentos com as outras pessoas, eu não posso falar. Posso falar sobre o que aconteceu comigo. Mas, quando ele vai falar, inclusive, que aquilo é uma mentira irresponsável, eu acho que ele não tá entendendo o conceito de responsabilidade. Também não tá podendo falar muito de responsabilidade. Mas a questão, Arthur, eu posso falar por mim. Eu posso dar a minha opinião. Como você foi falar de mim na sua rede social, eu gostaria de estar podendo te marcar. Mas eu não tô podendo te marcar porque, apesar de você não ter me bloqueado, você me privou de alguma maneira que eu não consigo te marcar. Então, espero que esse vídeo chegue até você. O que eu acho, minha opinião, pelo menos o meu desejo do fundo do coração, que você deveria ter feito, e até agora você não fez, e isso não é por mim, isso é porque você poderia representar os homens de uma maneira muito foda. É, quando você gravou o seu primeiro vídeo, o qual você não pediu desculpas, o qual você ficou se defendendo do que você achava que precisava, o que era importante, e afirmou um milhão de vezes que nunca ia assumir que você era um abusador, porque isso você nunca foi. A partir do momento em que eu chamo uma psicóloga e ela dá uma aula do que é um relacionamento, espero eu que você agora tenha aprendido, depois dessa live maravilhosa, dessa terapeuta incrível, profissional fodástica, que deu uma puta aula para todos nós mulheres, para todos os homens, o que é um relacionamento tóxico e abusivo, aí espero eu que agora que você tenha aprendido, você poderia usar as suas redes sociais e a sua potência para chamar os homens para a xinxa. Pô, caras, olha, eu não sabia que a gente tinha um poder destrutivo, de destruir a sanidade mental, as emoções dessas mulheres, não vamos fazer mais isso, a gente vem de uma geração extremamente machista, onde trair, mentir e manipular era normal, mas não é, caras. Vocês viram a aula que aquela psicoterapeuta deu, sensacional, dizendo que é um relacionamento tóxico e abusivo? Pois é, eu como homem não sabia, se eu soubesse, eu jamais farei isso com a mãe da minha filha. Que tal se você fizer isso? Não é para mim, Arthur, não é para mim, porque de verdade eu já escutei tudo que eu queria, tudo que eu não queria, nada vai mudar, mas é para as outras pessoas, é para as outras mulheres e principalmente para os outros homens, porque eu estou falando com as outras mulheres, que tal se você falar com os outros homens? Que tal se você passar para os outros homens a falta de consciência que você tinha, eu espero que você tinha e que agora você tenha, que tal se você passar isso para os outros homens? Caras, de verdade eu não tinha noção da responsabilidade que nós homens temos no psicológico das mulheres, não vamos mais mentir homens, não vamos mais enganar, manipular e trair, olha como elas estão fodidas de cabeça, não vamos, porque é isso, entendeu? A única coisa que realmente importa disso tudo é o que você encheu a boca para falar várias vezes, eu não sou um abusador, isso eu nunca vou admitir, sim, você é, você pode não ter tido consciência que de fundo do meu coração eu acredito, porque assim, ou eu acredito que você era um perverso manipulador ou você era inconsciente, então eu prefiro acreditar que você era consequente e inconsciente do que um perverso manipulador, então assuma, olha gente, eu não tinha consciência, eu não tinha noção da minha responsabilidade, me arrependi, nunca mais vou fazer isso com a próxima, chama os homens para a xinxa, chama os homens para nos respeitar, nos amar, nunca nos traírem, para que talvez a próxima geração, os homens, por exemplo, da tua filha, não façam isso com ela, é só isso, você só está sendo acusado de um homem inconsciente, inconsequente, que causa danos emocionais na vida de uma mulher através da mentira, manipulação diária, através de traições, é só isso, e isso chama relacionamento tóxico e inclusivo, não tem outro nome, assume o nome e peça para que todos os homens tenham mais consciência do poder destrutivos que eles têm sobre a nossa vida, mulheres que são honestas, transparentes e que amam demais, no final, tanto faz a cadeia alimentar que foi criada para você, se é real, se não é, tudo isso é nada, se você tivesse ido na tua rede social e dito que realmente não tinha consciência da importância e da gravidade do assunto, isso já teria acabado há muito tempo, mas não, você ficou muito mais preocupado em se defender e se apegar ao que de fato era importante para você e para o teu... Uau!